Olá pessoal! Está começando mais um Terra Canção Aqui pela Nossa É Paraná E como de praxe Eu já saio apresentando os meus parceiros Ao violão, Dugumir Na percuteiria, Denis Mariano E no acordeon, Ari Jordani As nossas atrações de hoje Vamos receber o compositor Renato Lute Depois a dupla Macedo e Cidinha Alves E pra fechar a cantora Juliana Cores Aguenta aí que a gente volta já já Vamos curtir mais um pouco? Paranaense de Arapongas Depois de muitas andanças por esse Brasil de Deus Retornou à Curitiba para produzir a sua música Veia de poeta e coração de compositor O Terra Canção recebe hoje Renato Lute Vamos todos ao Planalto Numa cucarachá Dizem que a festa tá boa E não falta a cachaça Carnaval é o ano inteiro Na rua chove mulher Ai não me deixa de fora Desta cucarachá Desta cucarachá Vamos todos ao Planalto Numa cucarachá Iê, 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 iê Vamos dançando uma rumba Atrás dos comparsas Lá não existe mais trabalho Dinheiro nasce do chão Ah, eu estou indo embora Presta a papelada Presta a papelada Iê, iê, iê Eu já disse pra minha nega Não volto sem nada Vou fazer meu pé de meia Virar senador Vou pegar o trem da história Nesta cucarachá Nesta cucarachá Vamos todos ao Planalto Lá não existe lei, nem regra, nem pouco de nada Já vendi o meu cachorro, sumi com o meu patrão E larguei até da piora, da minha esponjada Da minha esponjada Eu já tô de malicuia no meio da estrada Eu já disse pra minha nega, não volto sem nada Vou fazer meu pé de meia, virar senador Vou pegar o trem da história nesta cucaraca Nesta cucaracha Nesta cucaracha Nesta cucaracha Nesta cucaracha Nesta cucaracha Bem-vindo, Renato Lutz. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilinho? Graças a Deus estamos aí. Compondo muito, meu amigo. Graças a Deus compondo bastante. A produção não para nunca? Nunca. Meu querido, nós temos uma, quer dizer, dentre as várias histórias, uma coisa em comum nas nossas caminhadas e parece uma marca muito forte. Você começou esse trabalho de difusão da sua música e de elaboração muito nos palcos de festivais, é isso mesmo? Festivais dos anos 60, final de anos 60, começo dos anos 70, foram os festivais que, na verdade, a música que eu considero a música de ouro, hoje, da nossa música popular brasileira, começou naquela época realmente dos festivais, que foram naquela época do Chico Buarque, Caetano, Gil. Edu Lobo, Gil. Edu Lobo, assim, todos esses pessoal que são fantásticos. Pois é, 50 anos depois a gente respira ainda esses mesmos águias, né? É verdade. A importância da proposição dos trabalhos deles. E, é lógico, você deve ter vivido isso enquanto estudante, já de engenharia ou não? Não, não, não. Para quem não sabe, o pessoal de casa, Renato Lutti, além de músico, compositor, é engenheiro, né? Mas não estava fazendo engenharia, não, nessa época. Era estudante, secundarista. Era estudante, isso. Eu comecei, na verdade, como secundarista, bem no finalzinho do científico, é que eu comecei realmente a compor e daí comecei a participar desses festivais aí. E essas décadas, 60 e 70, foram ricas para a cultura brasileira, impulsionaram várias transformações e, não menos importante, foi no Paraná, porque eu sei, né? A história da música no Paraná mostra, quando se fala no movimento de atuação Paiol, que é o Mapa, Renato Lutti, junto com o Lápis, junto com o Reinaldo Godinho, que já esteve aqui. É verdade? Conta isso para a gente. O Mapa é um movimento fantástico. Foi, na verdade, uma criação do Paulo Vítula, juntamente com o Marinho Galera, eles criaram um movimento artístico paranaense, realmente. Eram atores, eram músicos e fizemos até apresentações no Teatro Paiol, na época. Foi fantástico. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Pelo menos para nós, que participávamos, era uma coisa maravilhosa. E para a plateia, de maneira geral, quem viveu essa época sabe que muito do que se produz hoje se deve a esse movimento que eu chamaria de movimento de resistência. É, é verdade. Era um movimento de resistência. Era difícil fazer música aqui, né, Renato? Era muito difícil. Era uma cidade extremamente fechada. A música ainda era muito vindo de fora. E nós tentávamos diblar isso com essas apresentações, com esses festivais e com o Mapa, né? Que foi fantástico. Que maravilha. Renato, vamos fazer mais uma? Vamos lá. O que vai sair agora? Agora é queixa. Queixa. Então vamos de queixa com o trio Taquai também. Eu disse seu delegado, tudo ia dar errado, a moça queria fortalecer. A moça fazeira, a moça fazeira, o tênis criou músculo sincero, a voz ficou grossa, dá pra entender. Se a gente vai ficar, tem que deixar aqui no tempo. E a moça fazeira, 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 a moça fazeira. Agora chega a mamada, distribuindo porrada Até que a força é bem forte, só vê Então eu vim fazer queixa, doutor Pode botar no peor Esta demônia ficou tão desaforada E eu que não sou tazão, que vai ser Eu disse, seu delegado, que tudo ia dar errado A moça queria fortalecer Da noce a fazer alteres, criou músculos e séries A voz ficou grossa, dá pra entender Ela virou um armário, tornou Se ainda cumprisse o dever Achou um emprego na viva de guarda-costas Comida lá em casa, quem vai fazer? Pois não é que largou da saia, de noite foi pra cantar Foi vista dançando no bumbá-lelê E agora chega a mamada, distribuindo porrada Até que a moça é bem forte, até que a moça é bem forte, só vê Então eu vim fazer queixa, doutor Pode botar no peor Esta demônia ficou tão desaforada E eu que não sou tazão, que vai ser O Renato Já dá pra ver na apresentação das duas músicas E pra quem conhece a tua obra Você não tem muita preocupação estilística Não, não O que pintar é machista, é samba, é toada O que pintar é música É só cuidado no trato mesmo, né? É Você quase que já deu a pista Mas quem são as suas referências como compositores? Eu, assim, a gente tem muita Gosta muito de Tom Jobim Gosto do Caetano, Chico Buarque Cole Porter Que pra mim, meu pai ouvia muito Cole Porter E essas referências musicais que eu falei dos anos 60 e 70 Que Chico, Caetano, Gil Foram realmente a base pra minha música E olha, essa base do Renato Lutz Desagou aqui, ó Nesses quatro álbuns, né? Mas que eu quero enfatizar Esse daqui que é o último, né? É Dentro da canção, olha aqui O pessoal de casa dá uma olhadinha, ó Fala um pouquinho desse trabalho, Renato O Dentro da Canção foi um Foi uma Uma Nós quisemos montar, na verdade Um show para um teatro E fizemos um CD em cima desta proposição Um grupo de quatro, cinco pessoas É Para fazer essa apresentação das mesmas É todo autoral também, né? Todo autoral Esse é o trabalho, os quatro CDs, né? Do Renato Aqui o sonho de consumo também Que eu estou enfatizando, mostrando aqui na telinha Também tem essa marca autoral E o primeiro aqui é o É o Vai que só cantando Ah, vai que só cantando Olha aqui, gente É esse daqui, ó Primeiro CD Do Renato Quantos anos atrás, aqui? Esse foi feito no ano 2000 No ano de 2000 Algum projeto em vista? Algum CD mais? Fora esse, Renato? Estamos com um projeto Junto à Prefeitura Para mais um CD Estamos tentando ver se Se liberam para a gente Se liberam É, a concorrência é grande E cada dia mais tem aparecido Grandes projetos Graças a Deus Graças a Deus Renato, deixa um contato para a gente Tá O e-mail O meu e-mail é renatopor.com.br E algum site Que o pessoal possa curtir também O teu trabalho MySpace É, não, não seria o MySpace Seria mais o Clube Caiubi Que tem realmente Clube Caiubi Barra Renato Se não me engano Underline Lute Nesse site É só o pessoal procurar O Clube Caiubi Você vai conhecer o trabalho De muitos É, muitos compositores Do Brasil Eu estou lá também Eu sei disso Olha, quem não está aqui A banda inteira está Renato, olha Prazerzaço Te receber Vida longa Sucesso E manda o som na caixa Da nossa saideira Que vai ser qual Muito obrigado É Superstar Meu querido Vamos de Superstar Pra fechar esse bloco Obrigado Renato Mamãe eu quero ser um Superstar Não importa de qual atriz Se é samba, rock, mambo, tango ou jazz Essa aqui em Magdal, Paris Saí da massa pra brilhar minha vez Ser dono do meu nariz Vitrar meu palito Mudar minha vez Eu vou enamorar uma miss Mamãe me diz Cadê minha luz Meu cabarim Chama que eu venho Os palcos são estrelas azul Mamãe me diz Onde é que eu pus O sonho de isso É pra luz Então abro As multinas Já foi Mamãe eu quero ser Do Superstar Não importa de qual atriz Se é samba, rock, mambo, tango ou jazz Essa aqui em Magdal, Paris Saí da massa pra brilhar minha vez Ser dono do meu nariz Vitrar meu palito Mudar minha vez Eu vou enamorar uma miss Mamãe me diz Cadê minha luz Cadê minha luz Meu camarim Meu camarim Chama que eu venho Os palcos São estrelas azul Mamãe me diz Onde é que eu pus O sonho de isso É pra luz Então abro as multinas Já vou Mamãe me diz 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 Eu quero ser um sumeristado Legenda Adriana Zanotto